Você está assistindo! Programa Ricardo Souza, um social bem informado! Oferecimento! Toque final, o toque que faltava em sua casa! Riolex hidromassagens, agora você tem ótimos motivos para relaxar! CVC, sempre com você! Clínica veterinária Carinho de Bicho, amar e cuidar dos animais! Sono Vale Colchões, não durma com inimigo, troque o seu colchão! Estúdio Teresinha Quintanilha, venha ter um momento único! Agende seu horário pelo telefone 012 3942 8087 Filé Mial Espetinho São Dimas, venha saborear o melhor espeto do Vale do Paraíba!